Oi, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV Adessa, quinta-feira, 8 de fevereiro. Há uma semana do início do ano letivo, famílias se preparam para a retomada da rotina escolar. O alerta da meteorologia para a onda de calor que deve predominar no estado durante o carnaval. Os preparativos para os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre no Complexo Cultural do Porto Seco. E no interior de Rolante, família usa a produção de laranja como matéria-prima para a agroindústria de sucos. E a gente começa o Redação TV de hoje falando sobre educação. Com a proximidade do início das aulas, é importante que as crianças e os responsáveis estejam preparados para a retomada da rotina. Principalmente quando ela vai marcar o início de uma nova fase na vida escolar. Valentina está com 6 aninhos. A desenvoltura no espaço de brincar e ler é natural. Ela já conhece a escola. Mas agora começa um processo diferente. O da alfabetização. Estou hoje a mochila de unicórnio. E tu tinha estojo no passado? Não. Não, né? E agora? Agora já tem. Agora já tem. Das pequenas para as grandes mudanças, os recomeços envolvem a escola e a família. A gente vem conversando com ela já faz uns seis meses, mais ou menos, desde a metade do ano passado. Sobre como seria, né, filha, o primeiro ano. E trazendo muitos pontos positivos, assim, dessa transição. Até para que ela entenda que ela não vai deixar de brincar, ela não vai deixar de ter os amigos por perto. Apesar de mudar alguns ambientes, ela vai continuar visitando esses da educação infantil. Então, tentando deixá-la confortável e também segura. Está um pouquinho ansiosa, né? Em função da novidade, de querer explorar como que vai ser essa nova fase na escola. Então, a gente vem trabalhando junto com a escola, assim, também, essa transição, né? Acho que eles acabam absorvendo um pouco e criando essa expectativa de mudança, que talvez não necessariamente deveria ser tão pesada, assim, né? Mas a gente faz de tudo para que isso seja natural, né? Que seja uma transição mais natural possível. Para a orientadora educacional, tanto nos anos iniciais, quanto nos anos finais do ensino fundamental, é preciso o diálogo e a organização de uma rotina. Ajuda eles a esse processo de readaptação na volta às aulas, porque é uma readaptação, né? Eu termino lá em dezembro e eu retorno. Eu não estou mais nesse hábito, eu estou fazendo outras coisas. Estou fazendo coisas prazerosas nas minhas férias. Então, essa readaptação. Então, o cuidado com os adolescentes é o mesmo da infância. Eles estão maiores, sim, mas as famílias precisam estar atentos. Não é o deixar... Ah, ele está no sexto ano, ele não precisa mais organizar a mochila. É pensar, aí é a mochila de amanhã. Separou os materiais, organizou o que tu precisa e estabelecer a rotina de estudos. Isso pra nossa vida funciona. Para a Valentina e para todos que vão retomar as aulas, o olhar atento, a proximidade com a vida escolar impactam a aprendizagem. É um trabalho em equipe sempre, né? É um trabalho da escola junto com a família. Então, enquanto eles fazem a parte deles aqui, a gente tenta fazer a nossa parte em casa também, pra contribuir na evolução da pequena. O calor intenso foi a marca dessa quinta-feira. Na capital, os termômetros registraram máxima de 37 graus, mas a sensação térmica chegou a 44. E as temperaturas elevadas devem continuar assim durante o feriadão de carnaval em todo o estado. Os folhões vão precisar de muita água pra manter o corpo hidratado e leque pra se abanar. Quem vai nos explicar as causas desse calorão todo é agora via Zoom o climatologista e professor da URGS, Francisco Aquino. Boa noite. E aqui no Qual é a Razão dessa Onda de Calor? A gente está no verão, né? Mas aqui está forte. Sim, boa noite, Patrícia. É bom falar com você novamente. As condições de Onda de Calor se configuraram há mais de uma semana, especialmente na Argentina e em parte do Uruguai. E, à medida em que os dias passam e esse sistema se intensifica, ele invade lateralmente, vamos dizer assim, do oeste para o leste, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, nós já sabemos que, para a Argentina, o Uruguai e o oeste do Rio Grande do Sul, essa onda de calor com temperaturas acima de 40, 42 graus Celsius, deve ocorrer entre mais 7 e 10 dias. Mas, ao longo do nosso feriadão de carnaval, sentiremos parte dessa onda de calor, enfatizo, a gente está na parte mais ao lado, mas sofrendo a influência deste fenômeno. Circulação de ar de norte, o sistema de alta pressão do Atlântico está bem fortalecido. Isso domina, então, com o ar que vem da região tropical, especialmente da região central do Brasil, que está bastante quente nessa época do ano. E, claro, configura esses dias quentes, abafados, perigosos do ponto de vista da saúde humana, com valores tão altos e a sensação, ultrapassando, na maior parte das vezes, 45 graus Celsius. Aqui em algumas regiões vão ser mais afetadas do que as outras? Porque a gente sabe que o noroeste do estado tem uma amplitude grande, o litoral é um pouco mais ameno, enfim, o que a gente já pode saber? Sim, isso. De fato, a receita, nesse momento, para os próximos 10 dias, é correr para o litoral, vamos dizer assim. Nós vamos ter sempre um regime térmico amenizado pela proximidade do mar e, melhor ainda, durante as noites, as madrugadas, a região costeira, litorânea, sempre é favorável. Lamentavelmente, a gente, indo interior do Rio Grande do Sul, tanto ao oeste, o norte, ao sul, as noites seguem quentes. Então, isso é que também dificulta o nosso, ou piora, o nosso bem-estar. Madrugadas quentes, na sequência dos dias, também com temperaturas elevadas. Então, o prognóstico é seguir condições mais difíceis, mais desfavoráveis, da região central para a região noroeste, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Aliás, na Argentina, esses dias muito quentes têm promovido tempestades. A gente até pode comentar que, por sorte, essas tempestades estão ficando ou mais ao sul, em direção ao Uruguai, ou mais na região central. São tempestades extremamente intensas, com muito granizo, com muita rajada de vento, com muito impacto. Então, o ambiente quente, como nós temos, ele abre a possibilidade para eventos extremos de precipitação, porém, enfatizamos que, nos próximos dias, o nosso maior efeito sempre será a temperatura, com dias ensolarados, talvez um pouco mais nublado, mas nada severo no horizonte de curto prazo. E a gente já, quem está já olhando a previsão do tempo, nos aplicativos e tal, já está vendo uma chuva possível no fim de semana e a gente fica com bastante medo, porque o temporal foi bastante severo, o último temporal aqui em Porto Alegre e em algumas outras regiões. Então, essa chuva ainda a gente não tem como ter certeza quando vem ou de que forma vem. É, os modelos estão indicando para exatamente a virada do final de semana em direção à segunda-feira. Por enquanto, a intensidade não tem sido uma preocupação. Existe a aproximação de uma frente fria muito suave pelo litoral, o que é comum nessa época do ano, e ela dispara, vamos dizer assim, ela provoca esse ambiente quente, abafado, úmido, com sistemas convectivos. E, claro, a expectativa é que eventos extremos, como ocorreram, por exemplo, em 16 de janeiro, não se repitam. Então, mesmo a gente já tendo identificado que as condições do Cone Sul são as mesmas, calor, umidade, abafamento e a provocação com esses sistemas frontais. E é importante também a gente lembrar que, recentemente, isso entre ontem e hoje, nós soubemos oficialmente que cruzamos o janeiro mais quente de todos os janeiros medidos na história recente da humanidade. Então, isso desde 1850, aproximadamente, até hoje. Esse foi o janeiro globalmente mais quente, e com inúmeros eventos de tempestades severas globalmente impactando. Então, a condição seguirá de um ano quente, 2024, seguirá quente, ele iniciou muito quente. E os oceanos também estão contribuindo, o próprio Atlântico Sul tem contribuído por ser mais quente, intensificando estes períodos de estiagem, ondas de calor e, claro, as tempestades mais intensas. Professor Aquino, não sei se a gente consegue ser breve para uma última questão. Esse é um novo padrão climático que a gente pode esperar? O inverno pode não ser tão rigoroso? Sem dúvida alguma. Há mais de uma década e meia, os nossos estudos aqui na geografia da URSS, nós mostramos que os invernos, as primaveras, os verões, são mais quentes do que os nossos avós. Então, nós vivemos um outro clima, é um novo normal. E, lamentavelmente, eu chamo a atenção que nos últimos cinco anos para cá, especialmente depois de 2023, provavelmente a gente ia atingir um novo patamar superior, intensificando fenômenos de toda a ordem com o planeta mais quente, a partir do ano passado e, obviamente, seguindo 2024 em diante. Muito obrigada, então, professor Francisco Aquino, climatologista. Boa noite, obrigada pelos esclarecimentos. Eu te agradeço e, desde já, um ótimo feriadão para todos. Igualmente. E, já que estamos falando de clima, vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente e úmido aumenta a instabilidade em alguns pontos do estado nesta sexta-feira. Ao longo da tarde, pancadas de chuva de verão podem ocorrer na fronteira oeste, na região central e no norte do estado. Nessas regiões, também há risco de tempestades isoladas, eventual queda de granizo e rajadas de vento. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com sol entre nuvens. Já as temperaturas permanecem elevadas, com calor e sensação de abafamento. Em Porto Alegre, um dia ensolarado, com mínima de 23, máxima de 36 graus. Variação térmica de 24 a 34 graus em Pelotas. E chance de temporais em Passo Fundo, onde os termômetros vão dos 22 aos 32 graus. E um novo aumento na faixa de isenção do imposto de renda vai beneficiar pessoas físicas com remuneração mensal de até dois salários mínimos. A nova tabela possibilita que quase 16 bilhões de contribuintes não tenham mais que prestar contas ao Leão. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial e passa a valer neste mês. No ano passado, o governo já havia corrigido a faixa de isenção, para quem ganhasse até dois salários mínimos, isto é, R$ 2.640. Com o aumento do mínimo, hoje, quem ganha dois salários, R$ 2.824, pagaria imposto. Para isentar quem ganha esse valor, será aplicado o desconto simplificado, resultando na base de cálculo de R$ 2.259,20. Com a possibilidade da dedução do desconto simplificado, que dá aí um desconto de R$ 564,80, ficando o valor de R$ 2.259,20 dentro do limite da tabela. Então, quem perceber esse valor até R$ 2.259,20 não irá pagar imposto de renda, usando o benefício do desconto simplificado. O desconto é opcional. Quem tem direito a mais deduções por ter dependentes ou gastos com educação e saúde, por exemplo, não terá prejuízo. Atualizar a tabela do imposto é promessa do governo. A meta inicial é isentar até 2026 quem recebe até R$ 5 mil. Ainda há uma disparidade muito grande de quem ganha dois, três salários mínimos para quem ganha efetivamente um salário bem maior. Porque essas pessoas ainda têm a possibilidade de obter um desconto de imposto de renda bastante elevado, significativo, com despesas com educação, com previdência privada, com pensão alimentícia, uma porção de despesas que ele pode deduzir no imposto de renda. Já as pessoas que têm baixa renda, muitas vezes não conseguem ter toda essa dedutibilidade. Então, é nessa ocasião em que vai se apropriar desse benefício da Receita Federal, que é os 20% do desconto simplificado. Agora um breve intervalo e na volta saiba como estão os preparativos para os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre no Porto Seco. De volta com o Redação TVE, no município de Rolante, a família Marins transformou o pomar de laranjas em um negócio lucrativo com a produção de sucos. Confira na reportagem do programa Rio Grande Rural da Emater. A família Marins começou com a produção de laranjas na década de 90. Eu nasci nesse chão. Eu digo que hoje é um dia histórico por estar aqui inaugurando uma agroindústria familiar, o pomar Marins. Eu estou muito feliz de ver que o que a gente plantou, porque a gente começou uma coisa pequena, uma estrutura pequena, e hoje o Mar e a Juliana, já dá para se dizer que não é tão pequena, e uma agroindústria desse porte, assim, no jeito que foi construído, é muito difícil. A legalização da agroindústria ocorreu com o apoio da Emater Ascar e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, para que fosse possível a comercialização do suco da fruta 100% natural, sem a necessidade de realizá-lo por meio da metodologia de pasteurização. É um sonho que a gente vinha há muito tempo e todo mundo dizia que o suco tinha que ser pasteurizado, tinha que ser pasteurizado, então a gente não vai fazer, porque o suco pasteurizado fica com um gostinho de fervido, né? E a gente não queria fazer, então a gente foi atrás até que descobriu o que dava para fazer. Fomos atrás do incentivo também, através da Emater, através do banco, que nos deu crédito, né? Para a gente começar, o pontapé inicial. A família Marins é assistida da Emater desde 1995. Eu conheci a dona Sônia num trabalho de clube de mães, e a partir daquele momento eles nos procuraram para desenvolver um projeto que o seu Mauro tinha de implantação de um pomar de laranjas. Em 1998 nós tivemos um projeto bem inovador aqui, que era a comercialização da laranja para a merenda escolar, que é a primeira vez que as prefeituras começaram a comprar produtos para a alimentação escolar. E eles aceitaram o desafio e começaram a produzir laranjas para entregar na merenda escolar. E a partir daquele momento eles começaram a implantar maiores pomares, né? Eles sempre foram muito audaciosos, inovadores, aceitando as tecnologias. Eles começaram lavando a laranja dentro de uma máquina de lavar roupas adaptada, com escovas para poder entregar um produto de qualidade, né? A Emater prestou auxílio à família em diversas etapas. Esse era um sonho já do Marlo e da família que eles tinham há vários anos, né? E a Emater sempre incentivando e comentando que quanto mais próximo do consumidor final ele conseguisse chegar com o produto dele, melhor, porque a receita dele ia aumentar mais. E daí a gente então sugeriu que eles montassem a indústria, né? Já era um sonho deles, mas aí a gente sempre apoiou. Aqui estaciona a carbonete, o caminhão com as laranjas aqui na doca, né? A gente pega a laranja daqui, elas vêm nas caixas. As caixas que vêm no caminhão não podem entrar para dentro. As caixas que são usadas dentro da água indústria, elas não saem da água indústria, elas ficam ali dentro. Então nós viramos aqui, ó. Aqui tem um tanque, lá de lá um tanque sanitizador para higienizar as laranjas. Então a gente vai virar, a gente vai virar as laranjas dentro da caixa que está ali dentro. E essa caixa fica para o lado de fora. Aí nós viemos aqui, ó. Aqui foi colocado a laranja que veio da rua. Ela cai dentro das outras caixas aqui com água e o produto sanitizador para eliminar alguma bactéria que tem. Aí a partir do momento que ela fica um determinado tempo aqui, ó, tu empurra elas, ela vai te dar o tempo certo. Vai preenchendo elas, elas vão indo e tu vai tirando da ponta. Vai dar o tempo exatamente que tem que ficar de molho. Aí tu pega elas... Só água? Só água e o sanitizador. É. Aí tu pega elas e bota no carrinho. E coloca, empurra com os carrinhos e deixa aqui para escorrer. Ela vai ficar aqui escorrendo, né? Ela está pronta para ser processada. Aí daqui tu leva para a máquina. Traz para a máquina. A máquina tabastece ela, né? Um suco que não tem adição de água, não tem adição de açúcar, sem conservantes e sem pasteurização. 100% fruta, 100% suco. Nosso produto é muito diferenciado, né? De qualidade. Ele é exatamente o caldo da fruta. Porque hoje tu fala um suco, um suco pode ser, mesmo dizer que um suco natural, ele pode ter várias impurezas nele. Porque é um do mercado ali que tu vê na partilheira, eu não conheço nenhum ainda que seja realmente natural, que nem o meu. Eu queria um suco realmente natural. E sempre visando a qualidade do nosso suco. Esse é o nosso grande diferencial. E começou nessa semana a montagem das estruturas para o Carnaval do Porto Seco. Nos barracões, as escolas de samba de Porto Alegre estão afinando os últimos detalhes para os desfiles do final de fevereiro. Eu estive lá essa tarde e te mostro agora. Trabalhadores, caminhões, estruturas sendo montadas para o Carnaval de Porto Alegre no Complexo Cultural do Porto Seco. As arquibancadas e os 191 camarotes do Sambódromo devem ganhar forma até o dia 20. A gente tem uma grande expectativa, não somente para a escola qual eu presido, União da Tinga, mas também para o Carnaval de Porto Alegre. A gente vem aí com uma grande expectativa, acho que vai ter um espetáculo muito lindo. As escolas em geral estão realizando um grande trabalho e agora é só o povo vir para assistir. As expectativas são as maiores possíveis, faltando duas, três semanas praticamente, menos de três semanas. As escolas estão trabalhando a todo vapor. Já estamos nos acabamentos, a pista, embora provisória, está sendo finalizada. Esperamos ter um grande desfile que será com certeza o melhor Carnaval dos últimos tempos. Enredos de ornamentos, cores e brilhos no trabalho das agremiações. São meses de preparação nos galpões das escolas de samba até tudo ser levado para a passarela. A gente está tentando garantir ao público que vem ao Porto Seco um belíssimo espetáculo, com o nosso homenageado, que é o Neguinho da Beija-Flor, e seus amigos aqui do Sul, amigos do Rio de Janeiro que virão também participar do nosso espetáculo, do Esfile da Vila Isabel. A gente está muito contente, está muito confiante, e o projeto está quase pronto. A gente tem aí dez dias para finalizar o projeto da Vila Isabel, e a gente garante o espetáculo, com certeza. Nós estamos em contagem regressiva, na reta final do Carnaval, então a gente não tem hora para chegar, não tem hora para sair. Praticamente a gente mora aqui dentro do barracão. Então, é que nem eu digo aqui, é a fábrica dos sonhos, onde a gente reproduz todos aqueles sonhos, os projetos, para depois mostrar no dia 23 na Avenida. A gente já vem trabalhando desde o término do Carnaval, do último Carnaval. Então, a gente recebeu um aporte da Prefeitura no valor de 3 milhões, dividido para 19 instituições, e esse recurso saiu em dezembro. Então, de dezembro para lá, a gente está todo mundo morando aqui dentro, praticamente, para preparar o espetáculo. O público, com certeza, vai esperar um grande Carnaval. É o que eu sempre digo, Patrícia, o trabalho das ligas, das escolas de samba, é dar condições para que todas as entidades tenham as mesmas condições. O mesmo recurso, o mesmo acesso, a mesma qualidade e conforto da pista, para que o Carnaval seja decidido, e sim, pela escola de samba, pelo talento do seu mestre-sala, da sua porta-pandeira, pela afinação da sua bateria, pela qualidade do seu samba-enredo, pelos seus carros alegóricos. As apresentações das escolas de samba dos grupos Ouro, Prata e Tribos começam no dia 23 de fevereiro, com agremiações da Série Prata, União da Tinga, Império da Zona Norte, Academia de Samba Praiana e Academia de Samba Puro. A Série Ouro terá apresentações da Copacabana, Acadêmicos de Gravataí, Imperatriz Dona Leopoldina, Fidalgos e Aristocratas e Bambas da Orgia. No dia 24, passam pelo sambódromo as escolas de samba da Série Prata, Império do Sol, Protegidos da Princesa Isabel, Filhos de Maria e Unidos da Vila Mapa. Nesse dia, pela Série Ouro, desfilam ainda os Unidos da Vila Isabel, União da Vila do IAPI, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba e Realeza. Vocês viram aí imagens do Carnaval do ano passado, que a TV transmitiu? Esse ano vai ter de novo, então na sexta e no sábado, dias 23 e 24, segue assistindo a gente que vai ter uma ampla cobertura aqui da equipe. E hoje a gente encerra o Redação TV com a música de James Liberato, que se apresenta logo mais às 9 da noite no 4º Distrito, em Porto Alegre. Você fica com o show gravado pelo músico no ano passado, durante o festival em homenagem ao saudoso Paulinho Moreira. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite, até amanhã. E hoje a gente tem as notícias nacionais do Carnaval do ano passado, que se apresenta logo mais às 9 da noite no ano passado, que se apresenta logo mais às 9 da noite no ano passado. E hoje a gente tem as notícias nacionais do Carnaval do ano passado. E hoje a gente tem as notícias nacionais do Carnaval do ano passado. E hoje a gente tem as notícias nacionais do Carnaval do ano passado. E hoje a gente tem as notícias nacionais do Carnaval do ano passado. E hoje a gente tem as notícias nacionais do Carnaval do ano passado.